Algumas diferenças conceituais de gestão e alguns problemas pontuais, pontuais, tá? E esses problemas pontuais são caros pra mim, são necessários pra Cuiabá, mas não tenho dificuldade nenhuma com o prefeito, o prefeito nunca deixou de me atender, nunca me tratou mal, sempre me respeitou, que fique claro isso daí. Agora, eu espero continuar tendo esse mesmo respeito e que ele continue com o mesmo respeito comigo pra que a gente possa entregar uma cidade melhor de a 31 de hoje.